Em relação ao diálogo com essas plataformas institucionalizadas, empresas constituídas, quero dizer que nos últimos dias houve alguns avanços, principalmente uma determinada empresa que estava muito reticente ou muito resistente às orientações que temos transmitido, fez uma reunião com a doutora Estela no dia de hoje, informando dessa visão mais colaborativa em relação à necessidade de prevenção.